Vai ter teste técnico na entrevista? Sim! Tem uma galera aí no Twitter comentando esse tweet aqui do Matheus Leandro. Matheus Leandro é professor na Unesc, ele é CIO numa empresa de desenvolvimento aí. E ele tweetou o seguinte, entrevistamos sete pessoas na última semana para o cargo de desenvolvedor pleno. Passamos um diagrama relacional e mandamos fazer um CRUD com as quatro operações. Select, insert, update e delete. Um total de zero candidatos conseguiu. E vocês, estão preocupados com idempotente? É sério? Então ele contou a experiência dele aí, falou que entrevistou sete pessoas que chegaram lá dizendo eu sou desenvolvedor pleno, mandou eles fazerem um CRUD e ninguém conseguiu fazer o CRUD. E as respostas no Twitter são, como sempre, as mais incríveis. Um monte de gente que, cara, só tem quatro linhas de informação aqui. Ele está falando que ele entrevistou sete pessoas, mandou fazer um CRUD e ninguém conseguiu. É só isso que ele está dizendo. As respostas são incríveis. Olha só, a primeira resposta aqui. É típico de um professor universitário transformar uma entrevista de estágio em uma prova de faculdade. Eles esperam que o candidato decore todos os comandos e os recite de memória, sem qualquer relação prática com o trabalho que realmente será realizado. Cara, de verdade, essa pessoa não tem como ter noção do ambiente do teste, do que realmente aconteceu e tal. O outro aqui mandou, aposto que está colocando o cara em um ambiente controlado no qual ele não pode pesquisar nada. Como se no dia a dia fosse assim. E aqui o Matheus Leandro explicou que ele tirou a internet dos caras, porque senão o cara ia pegar no chat GPT o resultado ali e tal, óbvio. Mas ele tinha acesso à documentação e, cara, de verdade, para um teste simples, só fazer um CRUD, a documentação é mais que suficiente. Beleza, eu não sei de cor escrever a string de conexão ao Postgre, mas na documentação tem. Tem muito segredo. Aí o Gabriel mandou aqui, ou o salário está muito baixo, ou você está selecionando as pessoas erradas. E aí ele falou que a seleção vem de uma agência que manda os candidatos para ele. A gente aqui na Vise já usou esse modelo no passado, deu muito errado para a gente, não funcionou bem. E ele está falando que ele vem da agência, ele aplica o primeiro teste e o salário está em torno de 6 a 7k mais benefícios para a CLT. E aí tem uma galera falando que esse salário é muito baixo e tudo mais e tal. E aí, para falar de salário, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque salário no Brasil não é uma realidade universal, sabe? O que é muito para você, pode ser pouco para mim e vice-versa. Então eu peguei aqui, por exemplo, a pesquisa salarial do Código Fonte TV. A pesquisa de 2024, eu filtrei aqui por Fullstack, algo que eu achei que era parecido com o que o cara está procurando ali. E a média salarial para pleno de Fullstack está em 7.400. Lembrando que essa pesquisa inclui a galera que está trabalhando para gringa, inclui o pessoal que é PJ, e a gente está falando lá de uma vaga CLT. Então uma vaga CLT oferecer 6, 7k para pleno pode ser pouco para você, que bom que é pouco para você, que bom que você está ganhando mais que isso. Mas não é pouco para o mercado brasileiro, sabe? Não vai só programador ruim, não está um salário baixo não, gente. É um salário razoável para a nossa média de mercado, legal? Aí aqui um outro falando assim, impossível. Ou você está mentindo ou estamos em mundos diferentes. O Vitor Ávila aqui mandou assim, a verdade é que vocês não sabem selecionar os candidatos mais aptos para o teste e divulgar a vaga para os candidatos em potenciais que passariam. Então o Vitor Ávila sabe qual é a verdade, está mandando a verdade aí e tal. E as respostas vão assim, depois aqui para baixo tem uma galera, aqui tem um falando, pode estar jogando fora bons candidatos por causa disso. A melhor forma de contratar é fazer uma entrevista, uma conversa com conceitos e um teste para fazer em casa, com um bom nível de complexidade. Bom, pode ser, pode ser, mas vamos lá. Aqui embaixo a galera começa a ficar revoltada com as pessoas não conseguirem, né? Me chama que eu acho essa pessoa para você. Meu velho, muitos aí só sabem fazer NPM install, NPM RAM serve, NPM RAM build no CLI, saiu disso, complica. Um monte de gente que não sabe nada aplicando para pleno, não duvido nada. Então tem gente que está do lado do entrevistador aqui, falando, realmente o nível está ruim e tal. Essa resposta do Lucas aqui me deixou bem curioso. Eu não faço teste técnico de ponta a ponta, frontback. Primeiro que é um tempo do caralho e eu sei que não vou ter resposta. Desafio técnico apenas de um dos lados e dependendo do desafio, meu tempo literalmente vale dinheiro. Então aqui tem a opinião do Lucas aqui, ele falando, eu não faço teste técnico assim não, ponta a ponta, de jeito nenhum. Então é um negócio muito grande, muito trabalhoso e tal. Pessoal, tem algumas... deixa eu voltar a câmera para cá. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de discussão, especialmente no Twitter. O fato de o Twitter só permitir 280 caracteres ali é um negócio que vai de fato tornar as discussões geralmente rasas, porque a pessoa fica com preguiça de escrever uma thread para responder, para explicar e tal. Então as discussões geralmente são rasas mesmo. E a gente tem que tomar cuidado com essas discussões para não se prender a alguns conceitos ou respostas muito absolutos na nossa cabeça. Teste técnico é bom ou é ruim? Fazer live coding na entrevista é bom ou é ruim? A resposta, como para quase tudo que importa na vida, é depende. Depende. Tem teste técnico bom, tem teste técnico ruim. Tem situação boa, tem situação ruim. Tem gente que vai melhor nisso, tem gente que vai pior. Depende. Depende. Deixa eu contar para vocês do dia que eu virei pleno. Eu era júnior, estava no meu segundo emprego como programador. Fui chamado para uma entrevista, estava procurando vagas ali e tal, no AP Info, procurei vagas na época. Fui chamado para uma entrevista, marquei com o cara, ele aceitou marcar depois do horário de trabalho. Então saí do trabalho e fui para lá, no centro da cidade. Cheguei lá e tive uma conversa de uns 10 minutos com o meu futuro chefe. Conversou comigo, fez uma meia dúzia de perguntas, perguntou o que eu sabia, onde eu trabalhava, o que eu já tinha feito. E me passou um teste. Me colocou sentado numa mesa lá, pegou uma folha de papel e desenhou à mão um CRUD. Aqui uma listagem, tem que ter um jeito de apagar, um botão novo e uma edição. E aí desenhou do lado o formulário, tem que ter esses campos aqui e tal. Era um CRUD simples, de uma tabela só relacionada com uma outra. Tinha um select ali para combo box, como a gente chamava na época, para o cara escolher a outra tabela e tal. Mas era um CRUD simples. Eu precisei consultar a documentação porque, claro, não sabia escrever de cor a string de conexão. Tem programador aí que sabe? Tem. Mas a maioria não sabe porque você escreve isso uma vez no começo do projeto e não mexe com isso todo dia e tal. E escrevi o CRUD ali, cara. Na época foi em ASP, que era o que a gente usava na época. Isso foi na virada de 1999 para 2000. Eu levei, sei lá, 35 minutos para fazer o CRUD. E aí ele veio, eu lembro até hoje que ele me pediu licença, eu saí do lugar, ele sentou na minha cadeira. A primeira coisa que ele fez foi abrir o formulário e digitar uma aspa simples para ver se eu tinha protegido contra a SQL Injection. E eu tinha, mas eu lembrei disso, não era assim. Eu lembro quando ele fez isso, ele falou, desculpa, é a força do hábito. E eu, uf, que bom que eu fiz, né? No fim, eu teria passado mesmo que não tivesse protegido. Ele só estava me avaliando mesmo ali e tal. Mas aí ele testou o meu CRUD, foi para lá, foi para cá, leu o código que eu tinha escrito. Cara, levou 5 minutos para ler, porque 40 minutos de código. Quer dizer, foi muito razoável. Em 40 minutos, 45 minutos no total, eu estava contratado ali. Foi assim que eu virei pleno. Então, para mim, foi maravilhoso. Adorei fazer esse teste. Porque, né, me pediu um negócio super razoável, que eu fiz, entreguei na hora ali. E é o que eu, quando li esses tweets, é o que eu imaginei que o rapaz ali, o Matheus Leandro, está pedindo do pessoal, sabe? Um negócio razoável, bem razoável. Me pareceu razoável. Eu achei muito melhor isso do que um processo de seleção mais longo, mais complexo, sabe? Que, ai, poxa, leva um exercício para fazer para casa e depois você traz. Porque, cara, no dia a dia você vai ter, sim, que pesquisar coisa mais profunda e tal. Mas, cara, se você sabe programar, você vai conseguir pesquisar e resolver e tal. E o teste ali provou que eu sabia programar, que eu conseguia fazer o CRUD ali. Então, estava resolvido. Então, assim, teste técnico deixa as pessoas nervosas, é claro. Eu fiquei nervoso, né? Estava muito nervoso ali para fazer o teste. Claro, todo mundo fica nervoso. Mas é o básico do que você vai fazer no dia a dia, sabe? Se você não consegue gastar meia hora programando ali numa entrevista, cara, como é que você vai depois viver programando? Como é que você vai mostrar para as pessoas o que você sabe programar e tal? E talvez você não consiga fazer em 40 minutos, como eu fiz. Talvez leve uma hora e meia. Mas, poxa, para mudar de emprego não vale a pena você gastar uma hora e meia da sua vida ali fazendo um teste? Não é um negócio que... E aí, talvez, para você não compense. Como eu falei, não tem absolutos e tal, né? Mas se você não consegue resolver um CRUD em uma hora e meia, essa vaga não é para você. Porque a empresa que está pedindo isso, cara, eles vão ter lá um monte de formulário para fazer, de software para fazer, que envolve construir CRUDs. E aí, talvez, você não esteja nesse mercado. Mas você está, por exemplo, num mercado que vai atender software de gestão de empresa, pessoal que faz add-ons para ERPs. Cara, os caras, às vezes, passam meses fazendo CRUD, sabe? Tem que fazer mesmo e tal. Eles criam ferramenta para fazer CRUD. E você não consegue fazer um na entrevista, talvez seja melhor não entrar nessa vaga, porque você vai sofrer lá dentro depois, sabe? Então, para mim, me pareceu muito razoável a descrição que ele colocou ali. Como eu falei, também não sei o contexto. Mas a gente tem que pegar leve com esses negócios aí. Se você é programador, está procurando vaga, está procurando lugar para trabalhar, você está estudando programação, talvez você devesse se preparar para fazer um teste ao vivo, sim, sabe? Para programar ao vivo, resolver algum problema ali. Existe o outro oposto também. Existe aquela empresa que chega lá e pede para o cara realmente saber de cor, os comandos, não tem a documentação para ele consultar, não tem nada. Existe aquela empresa que pede um algoritmo super complexo. O cara está pedindo um CRUD aqui. Então, tem um cara que pede um algoritmo super complexo e que você vai ter que saber de cor um monte de conceitos para resolver sem pesquisar ali. E que, no final, não faz o menor sentido pedir isso na entrevista, de fato. Também tem o teste técnico que o cara dispõe para trabalhar de graça. Não é uma hora e meia da sua vida que vai gastar ali, mas quatro, cinco, oito horas de trabalho. Inclusive, uns para fazer em casa e devolver depois e tudo mais. E, de novo, cara, tem que avaliar se vale a pena para você ou não e tal. Mas não dá para ser tão absoluto assim. Do tipo, eu não faço teste técnico. Ou não, estou sempre do lado da empresa. Tem erro dos dois lados. Aqui na Vise, eu faço questão de dizer para o pessoal... Hoje eu não trabalho mais com a contratação, mas na época que eu trabalhava era assim. E eu faço questão de dizer para o pessoal do RH que o candidato precisa escrever código. A gente tem que ver ele escrevendo código. Por quê? Porque todo mundo que está há algum tempo nesse mercado já teve sabores com isso, já teve problemas com isso, com o candidato que fala bem na entrevista. Ele responde. Ele responde com certeza, com segurança. Ele sabe do que está falando, mas ele é incapaz de programar. Cara, infelizmente isso acontece e acontece inclusive com o sênior. Tem um monte de sênior no mercado aí que o cara, ele passa dois anos numa empresa até ele ser desmascarado e mandado embora, né? Ou até ele conseguir um emprego em outro. Então ele fica um ano e meio numa empresa, um ano e meio na outra, dois anos na outra, um ano e meio na outra. Ele chega lá, ele fala bonito, ele participa de todas as cerimônias do Scrum, ele questiona as estimativas no planejamento, sempre tem um problema que, nossa, ninguém pensou esse cara, pensou nisso e tal. Mas quando você vai ver, ele não está produzindo código, ele não está programando de verdade, ele sabe enganar bem ali para permanecer na equipe e tal. Ele não está fazendo o software evoluir, não está entregando valor. Isso acontece. E é difícil pegar isso na entrevista se você não pedir para o cara escrever código, cara. Deixa eu contar uma experiência da época que eu fazia recrutamento e seleção. Eu costumava cumprimentar o candidato, né? Fazer aquele small talk ali, ah, e o tempo, e o trânsito, como vai e tal, não sei o quê. Oferecer alguma coisa para ele. E começar a entrevista dizendo, cara, desculpa, a primeira fase que eu preciso que você faça para mim aqui é fazer um pequeno teste técnico. Ele é muito simples mesmo, mas ele é a primeira fase. Antes da gente conversar sobre carreira, vaga, oportunidade e tal, eu gostaria que você fizesse esse primeiro teste. E eu passava um teste para o cara, cada vez um diferente, com alguma coisa mudando o teste e tal, mas era um nível muito básico, assim, o nível do FizBus. O FizBus é um teste clássico usado para isso, que a gente aqui na Viz não tem usado, porque naturalmente é um teste conhecido, né? Um monte de gente sabe o FizBus, sabe fazer o FizBus. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Deixei um pronto aqui. Acho que melhor eu ir para o outro lado, que aqui vai ficar o código. Isso aí. Então, esse aqui é o enunciado, tá? Então, o que eu fazia? Eu abria um editor de código para o cara aqui, né? O Visual Studio, não o Vim, não se preocupe, tá? Eu uso o Vim aqui, mas eu tinha o Visual Studio instalado num computador, abria o Visual Studio para o cara com esse enunciado aqui. Imprima os números de 1 a 100, mas se o número for múltiplo de 3, imprima Fiz. Se for múltiplo de 5, imprima Buz. E se for múltiplo de 3 e 5, imprima FizBus. E o que eu esperava que o cara fizesse, se ele é um júnior, chegou agora, né? Tá aprendendo a programar, né? Então, sabe a linguagem só. Ele deveria fazer algo assim. For múltiplo de 1, 101. E se o resto da divisão por 15 é 0, print FizBus. Se não, se o resto da divisão por 5 é 0, imprima Fiz. Se o resto da divisão por 3... Opa! Aqui está o contrário, na verdade. Por 3 é Fiz. Por 5 é Buz. Se não, imprima aí. É isso, cara. Quanto tempo leva para fazer? Menos de um minuto leva para fazer. Se você é experiente, né? Se você não é experiente, você vai ler, pensar, entender o programa e tal. Mas a gente espera que você resolva isso aqui em menos de 5 minutos, sabe? E aí, se pá, rodou, está aí o programa, só para provar que está funcionando. É isso que a gente pedia das pessoas. E, sério, de cada 10 pessoas que vinham, 9, 8, às vezes, desistiam. Quando você pedia, ele lia o enunciado e tal, e ele desistia. E pode ser que eu tenha perdido algum bom programador ali, que o cara ficou nervoso e não conseguiu resolver. Pode. Mas a maioria dos que desistiam simplesmente eram incapazes de programar. O cara não tinha ainda... Ele estava aplicando para a vaga, ele estava ali se candidatando, mas ele não conseguia programar. Eu não sei por que isso acontece, por que as pessoas fazem isso, mas eu entendo por que o recrutador aplica teste técnico, sabe? Porque tem um monte de gente que o cara é programador e é incapaz de programar. Eu não consigo entender, mas é assim que funciona nesse mercado. Então, tem teste técnico na entrevista. O teste tem que ser simples, tem que ser razoável, tem que ser uma coisa que deixe o candidato bom, o candidato que eu quero contratar, deixe ele confortável em fazer o teste. Eu não quero que um cara bom olhe e fale, pô, você está pedindo tudo isso aqui na entrevista? Eu sei fazer, mas não tenho saco para isso e estou indo embora. Mas a ideia do teste é realmente filtrar os candidatos. Então, se você está aí estudando a programação, se você está se preparando para mudar de emprego, se prepara para ter um teste técnico na entrevista ali. Pedirem para você fazer um crude ou resolver um algoritmo simples, consumir uma API, fazer uma troca de dados, gerar um arquivo, esse tipo de coisa. Não tem nada de irrazoável nisso. Eu te entendo se você disser não, eu não faço teste técnico e tudo bem e tal. Mas você também vai entender que vai ter empresas que vão dizer não, eu não contrato se você não fizer teste técnico, beleza? Bom, esse é o meu palpite sobre o assunto e eu queria ouvir a sua opinião também. Deixa aí no comentário. Você fez teste técnico quando foi contratado? Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Você topa fazer live coding na hora de entrevista de contratação? Você acha que é um abuso com o candidato? O que você pensa sobre isso, beleza? Valeu!